E aí, por último, o BDR de ETF, né, e qual que é, talvez, as duas principais vantagens hoje do BDR de ETF? A primeira é, com o ticket baixo você consegue fazer acesso, o custo dele em geral, né, a estrutura de custo, ela é barata, porque basicamente o que você está fazendo é, você está comprando um certificado de depósito e você está evitando de ter que abrir conta lá fora, fechar câmbio, a gente sabe que tem os custos embutidos de câmbio, você tem a facilidade de fazer isso tudo aqui localmente, e toda a parte de recolhimento também de imposto feito localmente. Então, tudo isso é simplificado em um certificado de depósito. Então, esse é o primeiro ponto, e o outro é que você está acessando o mundo, né, então quando você compra, por exemplo, um BDR de ETF, vamos usar o mais simples, que a gente sabe que tem o IVVB11, mas também tem, a gente tem hoje um BDR de ETF de S&P 500, que é o BIVB39. Quando você compra esse certificado de depósito aqui, né, o BDR de ETF emitido pelo Banco P3 aqui, você está acessando 500 empresas numa tacada só, que nem eu comentei que pode ser com 50, 50 e poucos reais. Então, acho que isso torna o produto legal, e a gente está falando hoje de um universo de 75 BDR de ETFs, e tem para todo gosto, né, eu falei de, eu falei aí de S&P 500, né, mas a gente tem prata, a gente tem ouro, a gente tem de países individuais, tem até coisas que vocês nem imaginam, por exemplo, tem um ETF de Taiwan, né, Então, se você quiser comprar, ter exposição a Taiwan, você consegue, China você consegue, Espanha... Que acompanha a bolsa desses lugares? Desses lugares, desses lugares. Então, se você quiser ter uma exposição, uma economia específica, você consegue. E além disso, você ainda consegue pensar em coisas mais amplas, pensar em setores, por exemplo. A gente tem falado muito sobre biotecnologia. Você tem hoje um BDR de ETF de biotecnologia. Você tem de defesa aeroespacial, aqui no Brasil já, né, que acessa principalmente o mercado americano de defesa e aeroespacial. Então, se você olhar o cardápio, é um cardápio muito extenso. Onde é que está esse cardápio? Esse cardápio você consegue achar no próprio site da B3, tá, no site da B3. Se você olhar lá, tem uma página de BDR de ETFs e ele tem o cardápio completo lá.